Em 1980, Lulu Santos queria fazer de tudo para se tornar um cantor de sucesso. Ele trabalhava na gravadora Som Livre, associada a Globo, escolhendo trilhas sonoras de novelas. Ele estava cansado de esperar e fez uma malandragem. Incluiu uma música de autoria dele, desconhecida, no meio das propostas para a trilha da novela Plumas e Paetês. A direção da gravadora negou a sugestão. Lulu incluiu mais uma vez na lista. E, de novo, a gravadora disse não. Lulu decidiu então falar pessoalmente com o todo poderoso João Araújo, presidente da Som Livre. Então você quer ser artista? João disse que teria boa vontade com seu funcionário. A música entrou na trilha. Mas João estava atirando com a cara de Lulu, que no dia seguinte foi demitido. Entre o fim dos anos 70 e o começo dos anos 80, Luís dos Santos sonhava em fazer sucesso. Mas não sabia escrever uma letra de música. Não sabia como funcionava o mercado fonográfico. E o principal, não sabia quem ele era. Foi um processo longo para descobrir a essência do artista. E foi assim que tudo começou para Lulu Santos. Nesse vídeo eu vou resumir os acontecimentos da vida e do início da carreira do Lulu Santos até a gravação do seu segundo LP, O Ritmo do Momento, quando ele fica muito perto de ser o hitmaker que ele almejava com o estouro da canção Como Uma Onda. Luís Maurício Pragana dos Santos nasceu no Rio de Janeiro em maio de 1953, filho de um militar da Força Aérea Brasileira e de uma advogada. Quando criança, ele morou nos Estados Unidos por causa do trabalho do pai, por dois anos. Inclusive foi alfabetizado em inglês, além do português. Na volta ao Brasil, ele também morou em São Paulo e começou a tocar guitarra por volta dos 12, 13 anos. Gostava muito de Beatles. Inclusive teve uma banda inspirada neles, chamada Caveman. No começo dos anos 70, Lulu, já chegando perto dos 20 anos, viveu como um autêntico jovem hippie. Não compartilhava dos mesmos valores dos seus pais, saiu de casa aos 17 anos e viajou por alguns lugares do Brasil. Antes mesmo de fazer 20 anos, a parada pro Lulu era rock progressivo. Ele era fã dessa fase dos Mutantes, pra onde eles tinham enveredado depois da saída da Rita Lee. E ele era um fã, sobretudo, do guitarrista Sérgio Dias. Inspirado nos seus ídolos, ele teve uma banda chamada Veludo Elétrico. E saiu dela em 74 pra montar uma super banda progressiva, o Vimana. Essa banda também tinha o Ritchie, que tinha vindo da Inglaterra, e o Lobão, entre outros músicos. E era apadrinhada pelo ex-tecladista da super banda progressiva Yes, o Patrick Moraes. Mas o Lulu acabou expulso da banda por desentendimentos com o Patrick. Aliás, a história do Vimana é muito curiosa, e eu contei ela num vídeo aqui no canal. Se você quiser ver, o link apareceu aqui em cima. Ele gostava de solos longos, mudanças de tempo, harmonias complexas. Pra muita gente que tocava guitarra e curtia rock, essa era a onda nos anos 70. Quando ele sai do Vimana, ele tava na pior, e foi morar com o Antônio Pedro, ex-baixista dos Mutantes, inclusive. Eles chegaram até uma banda com outros músicos, chamada Uns e Outros, mas que durou pouco tempo. Depois ele tocou com o Arnaldo Batista, também por pouco tempo, aí voltou a tocar com o Antônio Pedro, mas nada foi muito pra frente. Os anos 70 já estavam dando adeus, e Lulu acalentava o sonho de ser um cantor de sucesso. Mas ele não conseguia ser mais do que só mais um cabeludo tocando guitarra. Faltavam a ele alguns elementos. O primeiro era um texto. O que é ter um texto? É uma forma de escrever uma letra que você vai ouvir e vai falar Ah, isso é Lulu Santos. Ele não tinha esse texto. Segundo, faltava a visão mercadológica. Entender como funcionava a máquina de gravação, produção de discos, distribuição, mídia, e sobretudo entender como ler o gosto do público e entregar pras pessoas aquilo que elas queriam ouvir. Comecei primeiro como um carinha de classe média que tocava guitarra em grupos que entendiam inglês. Dificilmente isso se traduzia pra uma colocação no mercado. Como o povo brasileiro poderia vir a entender. Lulu não tinha vergonha de assumir que queria ser popular. Aliás, isso, naquele começo dos anos 80, era uma coisa vista com um certo preconceito. Você tinha as músicas que eram de gente grande, músicas supostamente maiores, e aquelas que eram pro gosto popular. O Lulu era contra isso, o que ele chamava de uma ideologia elitista, de fazer uma música que não conversava com o povo. As coisas começam a mudar quando ele conhece, numa festa na casa de Caetano Veloso, a jornalista Scarlett Moon de Chevalier. Isso foi ali por volta de 79, começo de 80. Ela tinha sido apresentadora da Globo, inclusive do Fantástico. Eles começaram a namorar e Scarlett conseguiu a Lulu um emprego que foi a salvação pra ele pagar suas contas. E era um emprego na gravadora da Globo, a Som Livre, que tinha como presidente o João Araújo. Você conhece ele, né? Pai do Cazuza. Então, Lulu começou a trabalhar na Som Livre em 1980. Ele era produtor de repertório de novelas, ou seja, ele tinha a missão de sugerir músicas para os personagens, nas trilhas sonoras das novelas. Ah, e ele também escrevia pra revista Som 3. Só que o Lulu quis se aproveitar desse emprego pra tentar um atalho ao sucesso, e acabaria demitido. Ele quis colocar uma música dele numa trilha de uma novela. Só que antes ele precisou gravar essa música, né? E isso aconteceu porque a Scarlett era a divulgadora na gravadora Polidor, e conseguiu fazer um meio de campo pra que ele gravasse o seu primeiro compacto. Eram duas músicas, Melodo de Amor e Gosto de Batom. Tem um detalhe muito interessante. O Roberto Menescal, executivo da Polidor, não quis que ele assinasse como Lulu Santos, porque achava que não era um nome artístico. Por isso o disco é assinado como Luiz Maurício. Pelo menos essa é a história que o Lulu conta até hoje. E o som era muito baseado na Black Music. O Compacto foi lançado e nada aconteceu. Aí ele fez aquela malandragem que eu conto lá no começo. Às vésperas da estreia da novela Plumas e Paitês, em setembro de 1980, Lulu leu o script da produção e preparou uma relação com cerca de 40 canções. Sorrateiramente incluiu Melodo Amor entre elas e enviou a direção. É o que escreve Ricardo Alexandre em Dias de Luta, Rock e o Brasil dos Anos 80. Lá na descrição tem link se você quiser adquirir. A história funcionava assim. Ele mandava essa lista, ia pra direção, aí eles escutavam as músicas e riscavam algumas e mandavam de volta pro Lulu. Melodo Amor voltou riscada. Aí o que é que ele fez? Colocou de novo. E mais uma vez ela voltou riscada. Ele decidiu ir pessoalmente à sala do Big Boss João Araújo. Você está vendo essa música aqui, nessa personagem dessa novela? Estou sim. Essa música é minha música, sou eu. Isso aqui é você. Então você quer ser artista? Aí o João então disse, beleza, vou colocar a sua faixa aqui. Lulu Santos ficou saltitante e foi pra casa feliz, achando que tinha recebido uma oportunidade única. Mas não, no dia seguinte ele teve que pegar suas coisas e ir embora da empresa, porque ele tinha sido demitido. Mas a música realmente foi parar na trilha da novela. Mas ela não teve nenhuma repercussão, nem na trilha de Plumas e Paetês e nem no Compacto da Polidora. A canção caiu no esquecimento absoluto. Aliás, o que se comentava era que o Compacto só havia sido publicado porque a gravadora queria testar a competência da divulgadora Scarlett Moon. A Lulu só restou a frustração. Mas ele continuava decidido a enfrentar a ideologia dominante de que música pop era uma coisa suja. Então ele compôs a canção Tesouros da Juventude e enviou para o Nelson Mota escrever a letra. Ele conseguiu fazer com que uma fita demo chamasse a atenção da WEA e do Liminha, que já era produtor musical nessa época. E a gravadora decidiu lançá-la num compacto. Lulu deu uma sequência de bolas dentro. Essa música foi tema de abertura do programa Mocidade Independente, da TV Bandeirantes de São Paulo. Depois ele lançou Areias Escaldantes, também com letra do Nelson Mota. E lançou também De Leve, que é uma versão de uma versão dos Beatles. E essa foi para a trilha sonora da novela Brilhante, da Globo. Aí teve mais. Ele escreveu De Repente Califórnia, mas não gravou num primeiro momento. A música foi para a trilha sonora do filme Menino do Rio, na voz de Ricardo Graça Mello. Fez um monte de shows nos circuitos do subúrbio do Rio, participou do festival MPB Shell em 81. A coisa parecia que ia decolar, mas não era essa a opinião da gravadora. Ele foi dispensado porque eles achavam que o Lulu não tinha futuro. Só que eles fizeram uma oferta. Tipo, ó, já que você tá indo embora, vamos fazer o seguinte. Vamos gravar um disco de despedida. Mas é o seguinte, a gente quer que seja um disco de versões em português de músicas estrangeiras. Desnorteado, Lulu tentou demover o gerente, dizendo que não fazia sentido que o compositor reconhecido por De Repente Califórnia lançasse um LP de estreia apenas como intérprete. Heleno, que era o nome do gerente, pensou, pensou, consentiu e fez uma única exigência. A de que De Repente Califórnia fosse regravada pelo próprio autor. Então ele conseguiu a chance de gravar o seu tão sonhado primeiro LP, desde que tivesse aquela música. E foi assim que nasceu um dos seus maiores clássicos, o álbum Tempos Modernos de 82. Esse disco tinha quatro parcerias com o Nelson Mota, incluindo De Repente Califórnia, as três músicas que ele tinha lançado em compactos antes. Então olha como era a história, né, cara? O Lulu tava prestes a ser dispensado, teria mais um revés, mas aí esse disco acabou vendendo entre 50 e 60 mil cópias, e Lulu conseguiu ainda ter o primeiro sucesso de uma letra dele, Tempos Modernos. Eu vejo a vida melhor no futuro. Nesse período entre 79, 82 e 83, o que foi mais importante foi que o Lulu descobrisse quem era ele. Qual era o artista dentro dele. Até então ele tentava imitar, como o Mick Jagger ou o David Bowie. Eu não tinha a prática de ser um artista profissional. Eu era uma fantasia, uma vontade de ser artista. Eu tinha pouca prática da coisa artística, porque eu era um menino de colégio. E uma pessoa muito fundamental pra essa descoberta, e também pros primeiros sucessos do Lulu, foi o Liminha. Que vale lembrar, foi baixista dos Mutantes, e mais tarde tornou-se produtor musical, e era conhecido como Midas dos anos 80, porque quase tudo que ele gravava fazia muito sucesso. Ele foi produtor e baixista no disco Tempos Modernos. E reuniu bons músicos pra gravação. Liminha, produtor do disco, fez a cabeça de Lulu na direção de um artesanato pop. Deu-lhe um livrinho americano que ensinava a fabricar hits. Misturando a fórmula do sucesso, a sua memória musical e a seu próprio talento, Lulu chegou a um segundo LP. Agora eu citei B-Rock, o rock brasileiro dos anos 80, do Arthur da Piede, que também tá lá na descrição. E é isso, cara. A gravadora voltou atrás. Em vez de dispensá-lo, falou, volta, 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 vamos gravar mais um. Esse LP foi O Ritmo do Momento, que seria lançado em 83. E foi um outro capítulo marcante na busca pelo sucesso e pelo texto de Lulu. Mais uma vez ele buscou parceiros, como Ronaldo Bastos em Um Certo Alguém, Chacal em Você Teima, e Nelson Mota em Como Uma Onda e Tudo. Todas as outras canções eram dele. E a gravadora queria lançar, como primeira música de trabalho, Uma canção escrita pelo Lulu. Adivinha o quê? Uma canção que é inspirada num episódio de ciúme que ele teve com a Scarlet. Só porque eu cheguei mais tarde... E o Lulu contou ao Pedro Bial que essa foi uma letra muito importante nesse processo de descoberta do texto dele. Adivinha o quê? É quando eu começo a me descobrir letrista. E eu vi, por exemplo, na Blitz, uma coisa narrativa que eu achava super interessante. Uma canção como Vital e Sua Moto, dos Paralamas do Sucesso, também era uma historinha com princípio, meio e fim, que você acompanhava. Só que Adivinha o quê? Foi censurada por causa de versos muito imorais, como Eu Só Faço Com Você. O Lulu, então, queria que Como Uma Onda fosse a próxima música de trabalho, uma canção que é um bolero. Ele, então, conta que acordou cedo e foi até a gravadora pra conversar com os divulgadores. Ele reuniu, sei lá quantos ali, uns três, quatro, numa sala, pegou o LP e falou, galera, adivinha o quê? Foi censurada. Então, eu queria sugerir que a gente usasse essa aqui como música de trabalho. E começou a tocar Como Uma Onda. Sabe o que aconteceu? Os caras deram risada da cara dele. Um divulgador levantou, tirou o outro pra dançar e ficaram tirando sarro da minha cara, porque era um bolero. Eles consideraram que aquele era um ritmo inviável no momento em que o novo rock nacional estava explodindo. Ali já era 83, a Blitz já tinha feito bastante sucesso. O fato é que eles aceitaram a sugestão dele e sugeriram aos programadores das rádios que tocassem essa música. E aí ele conta que ficou ali na cama, ansioso pela repercussão da canção, e esperou dias. Eu tinha um rádio de plástico, que eu ficava na mesma posição, só trocando dial, assim. No meio da terceira semana, de manhã até as 6 horas da tarde, eu ouvia a canção 8 vezes. Ele conseguiu dar o troco nos divulgadores da gravadora. E mais do que isso, o disco imprimiu uma marca. O novo repertório que emergia era tão cristalino e comunicativo que, ainda que orgânico, certamente se encaixava em qualquer manual da boa composição pop. Como uma onda, Zen Surfismo era uma canção de luau, suave e contemplativa, ao mesmo tempo esperta e jovial. O ritmo do momento atingiu cerca de 90 mil cópias na época do seu lançamento. Liminha e Lulu repetiram a dose em 84, no disco Tudo Azul, e Lulu trilharia uma carreira vitoriosa como um dos cantores mais bem-sucedidos da música pop brasileira. Mas essa é uma história pra outros vídeos. Os membros do canal assistiram esse vídeo com um dia de antecedência. Pra ter esse mesmo benefício, é só se tornar membro. Você também volta nos temas e assiste a alguns vídeos exclusivos. O botão tá lá embaixo, a contribuição é de menos de 10 reais. Era isso, e até a próxima.